Com a Agro Batida Agora, tenho o prazer de apresentar o jovem potro Answer Diego Rojo. O Answer Diego Rojo é um filho direto do super garanhão Nio Diego Rojo. Nio Diego Rojo, garanhão do Aras Vale Verde, genética de Dom Diego Bars, cobrindo a peseta rojo. Nio Diego Rojo, um dos mais expressivos filhos de Dom Diego e também um dos que mais vem prometendo na reprodução, com seus primeiros filhos dando show na vaquejada. Destaque absoluto para o garanhão Dom Rojo Steel, que é filho direto do Nio Diego Rojo, em genética de Shade Steel. O Answer Diego também é filho da Lee Rojo Wilde. Lee Rojo Wilde, que é filho direto do Silver Wild SLN, o famoso roxão, genética de Wild Dash, em Mãe Lamitos LED. O roxão, que é o maior produtor de todos os tempos da vaquejada, segundo a BQM. Roxão também, que já vem se destacando como avô, também um avô materno. A Lee Rojo Wilde, a mãe do porto, é filha também da Lee Pepe Steel, genética de Shade Steel, com sangue de Pepe Lissan. Sendo assim, um acasalamento comprovado entre Nio Diego Rojo e genética de Shade Steel, roxão e Pepe Lissan.